É um convite de Jesus, ouçam bem, aqui é um convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Preste minha atenção que Jesus está convidando quem está cansado, quem está oprimido. Um dia desse eu preguei isso aqui, tem aí na internet, não é isso? E ele está dizendo, eu vos aliviarei, promessa dele. Olha o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes nós lemos esses textos, mas não compreendemos a essência deles. Jesus vai tirar um jugo de nós, o jugo da opressão, vai tirar de nós o jugo do pecado, vai tirar de nós o jugo de Satanás. Só que ele vai colocar um jugo em nós. Ouçam bem, o meu jugo. Agora, o jugo dele é o padrão dele. O jugo de Jesus é o padrão dele, é a forma dele. Eu li um autor que diz que tem muitos crentes que vivem o quinto evangelho. Nós temos quantos evangelhos? Quatro. Mas ele diz que nós vivemos um quinto. E o quinto é o seu evangelho. No seu evangelho, a ideia é sua. No seu evangelho, você adora do jeito que você quer. No seu evangelho, você fica da forma que você quer. No seu evangelho, você interpreta como bem entende. No seu evangelho, você evangeliza quando quer. No seu evangelho, você só se batiza quando quer. O que tem de crente na igreja, que já é velho, e ele diz, eu estou esperando um tempo para mim, para eu me batizar. Uma confirmação. Confirmação do quê? É sinal de que Jesus ainda não entrou na tua vida. É sinal de que você não é crente de verdade. Esse é o teu quinto evangelho. O quinto evangelho é aquele evangelho que a irmã, ela prefere ficar sem casar e ficar enrolada dentro da igreja, mas ela quer viver o evangelho. Esse é o quinto evangelho. E quando Jesus disse assim, o meu julgo, tem um bocado de coisa que nós não compreendemos. Veja bem, quando nós falamos esse quinto evangelho, é o evangelho seu. É o evangelho das tuas ideias. É o evangelho da tua visão. É o evangelho da prosperidade financeira. É o evangelho que você só vem buscar bênção. É o evangelho que você só vem buscar uma cura. É o evangelho que você só vem buscar a solução de um problema. Esse é o teu quinto evangelho. O evangelho que Jesus prega para nós é outro. E aí vem o mais importante que eu quero mostrar. Evangelho, gente. Evangelho é você obedecer ordens. Isso é que é evangelho. Quando você começa... O irmão pode ir colocando, eu vou só falando e você vai colocando aí. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês mesmo leiam. Quando você lê Mateus 3, 2, a primeira mensagem de João Batista foi Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está aí Mateus 3, 2. Mateus 4, 17, a Bíblia diz E começou Jesus a pregar e a dizer-lhes o que foi que Jesus disse para eles. Vamos lá, digam vocês bem forte. Como foi? Mais forte. Vamos lá. Para memorizar. Veja que aqui Jesus não está pedindo. Veja que aqui Jesus não está pedindo um favor para as pessoas. Jesus está dando ordem. Nós precisamos compreender que Jesus é Senhor. Jesus não pede favor para você. Jesus não pede com licença para você. Ele é Senhor. Há muitas canções românticas na igreja que as pessoas estão defendendo um Cristo romântico que não tem o evangelho verdadeiro na vida. O evangelho de Jesus, ele parece até um evangelho sem educação. Lucas 19. Como foi que Jesus disse para Zaqueu que estava pendurado numa árvore? Hein? Como foi que ele disse? Desce depressa. Jesus não disse, Zaqueu, meu filho, o que é que tu fazes aí? Eu sou a tua vida. Eu sou a tua paixão. Eu sou o teu amado. Jesus olha para Zaqueu e diz, desce depressa. Evangelho é ordem. Evangelho não é pedir favor. Evangelho não é Jesus te adular. Evangelho é ordem, porque ordem é para te salvar. E nós precisamos compreender esse evangelho da salvação. Esse evangelho, ele é tão sério, e eu quero te mostrar, se tu queres, ir para o céu. Foi o que Deus colocou hoje no meu coração para eu trazer aqui essa palavra para vocês. Se você quer ir para o céu, você tem que aprender a obedecer evangelho. Jesus não te adula um pouquinho, um milímetro, um segundo. Ele não te adula para nada. Teve um homem na Bíblia, Teve um homem na Bíblia, Teve um homem na Bíblia,